E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma pesquisa nesse lugar aqui. É um local que sempre que eu posso eu venho, tá? Esse local aqui especificamente eu quase não faço pesquisa, só que numa das minhas caçadas que eu fiz uns vídeos atrás, eu acabei achando uma joia aqui. É uma área que o pessoal usa para acampar. Então eu achei interessante eu voltar e ver todo esse gramado aqui, tá bom? O local era uma antiga fazenda de escravos, né? Para quem acompanha meus vídeos já sabe disso. Isso daqui era uma fazenda de café. Tudo isso daqui era plantação de café. As casas foram derrubadas e os proprietários resolveram plantar eucalipto. Tem uma árvore morta aqui, ó, bonita. Tem outra ali na frente também. Então a gente vai olhar todo esse gramado aqui, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Eu achei uma joia aqui, mas não estou nesse intuito, tá? Comprar detector e ficar pensando em achar joia e moedas raras, não é assim que funciona, tá? Cuidado com os vídeos que vocês viram. A realidade é bem diferente do que o pessoal posta aí. Belezinha? Então já sabe. Dá aquela força para o velhinho. Se inscreve. Compartilha os vídeos nas suas redes sociais. Dá o seu like ou dislike, que é um direito de cada um. Mas não esquece de postar no comentário se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Para a gente poder melhorar, consertar ou modificar, sei lá, qualquer coisa. A gente precisa saber. Belezinha? Sinalzinho negativo aqui, tá? Eu acho que é sujeira, mas... Como eu disse, eu tenho o costume de cavar tudo, tá? Eu acho que é sujeira, tá bom? Achei um sinal 16 aqui num vídeo. Achei que era... Alumínio e no fim era um anel de ouro branco. Uma chapinha. Mas está visto. É assim que funciona o detectorismo. Tem que olhar. Sinalzinho variando aqui, ó. 23, menos 5, 39. A gente vai cavar, tá? Vamos ver o que possa ser. Menos 4, ó. É ferroso. Está aqui agora. Eu acho que eu já achei. Um prego. Sinal bonito aqui, hein, ó. Eu acho que é alguma peça metálica. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele dá 19, 20, ele dá menos. Deixa eu virar aqui. Está aqui, ó. Está dando um sinal bem fino, tá? Pode ser um pedaço de alumínio, pode ser um pedaço de cobre. Pode ser qualquer coisa. Pode ser outro prego. Tem prego que dá 19, tá bom? Achei aqui, ó. Olha que legal. É aqueles... Olha, é velho, hein. Olha a situação. Aqueles ganchos de pôr na cintura, de chaveiro, olha. Gostei, hein. E dá um sinal bonito. Deu sinal 19, 20. Sinalzinho 16, mas no mesmo tempo ele está dando como negativo. Pode ser outro prego, outra coisa. Você tem que praticar o detectorismo, independente do que vocês acham, tá? Você acha que eu estou chateado de estar aqui? Estou nada. O lugar é gostoso demais. Vamos lá. Tem bastante minério na terra, tá? Então, o Pinpoint sofre um pouquinho. Tem que saber trabalhar com ele. Pode ser outro prego, tá? Como pode não ser também. Vamos ver. Ó. Achei uma peça aqui. Não sei o que é. Teria que limpar para saber, tá? Aguenta aí que eu vou... Eu vou limpar Para a gente saber o que é. Só para matar a curiosidade. Está aqui, pessoal. Tem uma pecinha aqui que eu uso para limpar. Não é nada importante, tá? Eu acredito que não. Parece mais uma... Uma parte de spray. Mas vamos limpar, né? A gente não sabe se é uma peça... Pode ser uma peça histórica, como pode ser uma peça do dia a dia. Porque... O lugar é frequentado por muitas pessoas, né? Olha... Não estou vendo nenhum formato interessante aqui. Mas está aí, ó. Está visto. A pecinha... Chegou até a desmontar. Parece que é um... Um pedaço de... Tampa de spray. Achamos... Estamos achando bastante sujeira. Isso é a realidade do hobby, tá? Olha que sinal bonito. Ó. Sinal 28, 29... Sinal fino, ó. Pode ser uma joia, mas pode ser um pedaço de alumínio. Pode ser uma liga metálica, entendeu? O pessoal não tem o costume de postar isso. Só posta quando tem achados. Quando acha, né? Então eu tenho o costume de mostrar a realidade do hobby, tá? Tanto a parte positiva como a parte negativa. Nem sei se não vai comprar um aparelho e já achar que... Que só vai achar coisas de valor. Que não é assim. Vai se arrepender. 90% acha porcaria, tá? Esse local aqui mesmo, eu estava olhando. Num vídeo atrás. Achei um sinal 16. Para mim era um pedaço de alumínio. E no fim era uma joia de ouro branco. Está nos vídeos logo atrás aí que vocês vão ver. Está bem na... Bem na postagem. Dá para ver na minha mão. Então é assim, viu? É sorte. Estamos aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. Esse sinal pode ser uma moeda antiga. Pode ser muitas coisas, tá? Como é que a gente vai saber? É cavando, cara. É cavando. Beleza? Eu vou cavar e se não for nada interessante, vai continuar divertido, ó. Está aqui, ó. Vou preparar a câmera aqui para vocês acompanharem. Aguenta aí. Ó, está aqui na cara, ó. Tenho certeza que não é nada interessante. Por quê? Está muito raso, gente. Pode ser uma porcaria. E como eu posso estar enganado também. Olha lá. Eu acho que a gente deu sorte. Eu vou pegar a câmera e vou mostrar para vocês de pertinho. Está vendo? Olhando assim, parece um anel. Mas pode ser uma tampinha. Pode ser outra coisa. Vamos ver? Vou tentar tirar. Eu não acho que é nada interessante. Eu acho que é... É um alumínio. Mas posso estar enganado. Ó, o material é grande, tá? Tem o formato de um anel, mas não é anel. Ó, está aqui. Está aí. Acho que agora vai dar para ver o que é. Estranho. Deixa eu passar no aparelho aqui. Tem alguma coisa dentro. Mas eu vou limpar por fora primeiro. E depois ele abre, ó. Vamos ver o que é? Eu nem imagino que seja. Alguém sabe o que é isso? Nem imagino que seja. Interessante. Tem umas garras dentro, ó. Esse lado aqui, ele é... Ele é vazio. Parece ser uma coisa legal, mas eu não imagino que seja, não. Se alguém souber, coloca nos comentários aí. Legal, hein, ó. Sinal bonito. Tá dando 6, 5, 5, 7, negativo, tá? É ferroso. Tá fundo. Vamos localizar. Fundo entre aspas, tá? Não está. Não está. Não está na distância do pinpoint. Loça antiga, ó. Da época da fazenda, ó. Legal. Vamos torcer para ser uma coisa interessante. Aparentemente, é um pedaço de ferramenta. Estão procurando aqui. Como eu digo, o lugar é muito velho. Olha o paredão da época da casa, ó. Mostrei já num vídeo. Ali tem uma lagoa que eu fiz pesca magnética. Que está no vídeo também. Uma mini lagoa. Uma mini cachoeira. Bonito. Aqui tem um local aqui, empolgado. Acho que tomar água. Vamos ver o que que é. Sinal entre 14 e 15, tá? Pode ser alguma peça de alumínio. Vamos olhar. Eu acho que é alumínio. Olha aqui, ó. Pedaço de alumínio. Pessoal, sinalzinho de moeda aqui, tá? Vamos olhar. Vamos ver se a gente dá sorte. Achei. Uma moedinha de 25 centavos. Show. Está valendo. Moedinha é moedinha. Vamos ver se tem mais. Opa. Mais uma. 2 mil e 10, 50 centavos. Show. 75 centavos já. Vamos pro próximo. Vamos ver o que que é. Vamos ver. Um pedacinho de ferro. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a lagoa. Nós já fizemos pesca magnética. Eu tô achando que tem moeda nessas árvores aqui, ó. Ó, porque, ó. Lembra que eu falei que na minha região o pessoal enterra moeda? Embaixo de árvore. Ó. Pode ser que seja só essa. Achei ali pra cima, ó. 5 centavos de 2010. Mas, quando fica perto de raiz, pode ter certeza que pode ter mais. Como pode ter perdido também, né? Pessoal. Olha o que eu achei aqui na grama. O que será que é, né? Já dá pra imaginar, né? Não sei. Como eu não uso... Não sei identificar. Olha aqui. Já faz tempo que tá aqui, ó. Isso aqui é droga? O que que é? Tava no saquinho. Vamos ver o cheiro. É, maconha, né? Cheiro de maconha. Aí, ó. Falar o que, né? Falar o que, né? Pra quem gosta de maconha. Aí. Achamos uma... O pessoal fala paranguinha aqui na minha região, tá? De maconha. Beleza. Vamos fazer assim com a maconha. Ninguém mais usa. Essa ninguém vai fumar. Sinalzinho, pessoal. Sinal 14. Deve ser alumínio. Aqui, ó. Ai, Jesus. Olha aqui. Nossa, eu pensei que era uma moeda. Ai, que legal. Cheio de pedrinhas, ó. Que legal. É uma... É uma bijuteria, né? Achei uma bijuteria. Ah, legal. Gostei. Eu achava que era uma moeda. E deu o sinal 14, tá bom? Show. Sinal 15, tá? Aqui, ó. Ah. Pensei que era uma moeda. Aqueles... Fuzios antigos. É legal. Esse aqui deve ser da época aqui, hein? Show. Sinal 22, tá? Não sei o que possa ser. Não tá muito fundo, não. 22 pode ser alumínio. Muita calma nessa hora. Ah, já tô vendo lá. É alumínio. Vou tirar pra vocês verem. Aqui, ó. Primeira latinha de alumínio. Não tinha achado nenhuma. Já consegui fazer toda essa área aqui, ó. Quer dizer, não milimetricamente, né? Como vocês podem ver, eu já tenho várias marcas de buraco que eu fiz e tampei. Aqui é aquela mini cachoeira, né? Que eu fiz uma pesca magnética aqui. Olha que lugar lindo. Olha que lugar gostoso. Ali começa a serra. Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Aqui, olha. Acabei de achar, ó. Nem toquei, ó. Ah, é muita... Peraí, tem outra coisa aqui. O que que é isso? Ah, tá. Mais um lacre. Achei um lacre. Olha isso aqui. Eu não acho que a prata não, tá? Porque eu tô vendo marcas de ferrugem. Ai. Peraí. Deixa eu fixar a câmera aqui. Aguenta aí. Como vocês viram, tá? Não tava enterrada, tá? Nossa. Deixa eu ver. Ah! Não acredito. Olha aqui. Deixa eu tentar. 925. Eu só não entendi a oxidação, mas é prata. Olha. E acho que alguém tirou pra... Pra entrar na água. E ela ficou aqui. E olha. E ficou um bom tempo aqui que chegou a oxidar, ó. Imagina o tempo que isso aqui tá aqui. Olha que pratona, hein? Ah, tá. Dá pra confirmar, gente, ó. 925. É prata mesmo. Eu achei que era bijuteria a hora que eu olhei. Show, ó. Não precisou nem cavar. Tava aqui, ó. Beleza. Já tinha achado um anel de ouro branco numa caçada aqui, com pedras. E agora achei uma correntona de prata. Show. Tô contente. Vamos pro próximo. Aí, pessoal. Que belezinha. Eu acho que fui eu que entortei. Deixa eu mostrar certo que eu tava fora de foco. Ó. Fui eu que entortei, tá? Uma chave da Pado. E uma chave... Da Crick. Tava nesse buraco aqui, com sinal bem irregular. Pessoal, tá aqui, ó. Acabei de tirar daqui, ó. Olha lá. Vamos descobrir junto. Não precisa nem falar, né? Olha a cor. Mais uma pratinha. Ó. Deixa eu fixar a câmera aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. É prata. Tem uns dizeres aqui, mas tá... O modelo dela é curvo pra dentro. Não consigo limpar. Então, achamos... Coisas legais. Nessa área de camping. Tô tentando ver aqui. Mas eu não consigo enxergar. Tem uma data aqui, ó. Não dá pra enxergar. Não consigo limpar. Ela é curva pra dentro. Mas é uma pratinha. Ó. Mais uma pratinha. Show de bola. Gostei, hein? Achei... Num vídeo eu achei um anel de ouro branco. Agora nesse aqui, já de joias, eu achei uma corrente de prata, né? 925. E agora essa aliancinha aqui. Tudo do lado da lagoa, tá? Eu vou continuar olhando aqui. Parece que o lugar tá prometendo. Beleza? Show, ó. Mais uma joinha. E aí, pessoal? Vamos descansar um pouco? Tô cansado, hein? Tô aqui... Mais de três horas. Consegui achar bastante coisas. Mas eu não consegui terminar, tá? A gente vai ter que voltar pra fazer mais uma pesquisa. Mas foi legal. Tirando os achados comuns, achei umas coisas interessantes. Numa delas foi uma corrente de prata e agora, no final do vídeo, uma aliança de prata. Legal, cara. Eu curto. Foi legal achar. Poderia ser ouro, né? Mas foi legal. Então, eu vou mostrar os achados pra vocês. A única coisa que eu não vou postar nos achados foi aquela trouxinha de droga que eu desmanchei ela e dissolvi e joguei ali na grama, tá bom? Essas coisas aí... Não há nada contra. É de cada um. É que eu não curto, tá bom? Então, eu dissolvi e joguei fora. Fora isso, vai ter uns achados aqui. Eu vou preparar tudo aqui e daqui a pouco eu volto. Aguenta aí. Tá aí, pessoal. Brincadeirinha de hoje. Achamos bastante coisas, né? Achamos... Essa peça aqui, ó. Que eu não sei pra que que serve. Se alguém puder me dar a dica, ó. Ela é de encaixar. Interessante essa peça. Não sei o que é, tá? Tem uns... Umas garras dentro, mas... Tá vendo? Eu não sei se é alguma coisa de... Eu imaginei que é alguma coisa de moer. Será que é um... Sei lá, pra droga isso aqui? Então, se alguém souber, por favor. Me fala, tá? Achamos... Seis moedinhas. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Seis moedinhas. Achamos... Duas chaves. Essa peça aqui, ao meu ver, parece que é um estanho, tá? Achamos pilhas. Achamos bastante... Metais. Ferros comum, né? E vamos pro que foi legal agora. Achamos isso aqui, ó. Uma aliança de prata. Ainda não tem uns nomes lá, mas ela é côncova, pra dentro, tá vendo? Ó, eu não consegui limpar. Vou ter que limpar em casa. Mas dá pra ver que é prata. Tá na... É prata mesmo. Conheço prata. E achamos essa correntinha aqui, ó. A princípio eu achei que era uma bijuteria. Tá? Por ela estar oxidada. E ela estava em cima da grama, tá? E dá pra ver que ela foi remendada aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tá sem fecho. O cara pregou direto aqui. E aqui ela está marcando... 925. Então, eu acredito que isso aqui, a oxidação dela ficou aqui junto com terra. Legal. E é pesada, tá? Então, o interessante foi isso aqui. Achamos essa. Essa peça também eu achei interessante, mas eu preciso saber o que que é. Deixa eu abrir pra vocês. Sei lá, de moer fumo isso aqui? Não sei o que que é. Então, as peças mais legais que nós achamos, né? Foi essas daqui, beleza? Duas pratinhas e essa peça aqui. Achamos lacres. Achamos um botão de alumínio. Achamos moeda, tampa de garrafa. Os lacres eu tenho mais aqui, tá na minha bolsa. Eu só pus alguns aqui, tá? Porque eu levo embora essas coisas. Achamos aquele soquete de... Pode ser da antiga casa aqui, tá? Fuzil, né? Antigo. Achei legal também. Então, a brincadeira de hoje foi essa aí. Vou mostrar de perto pra vocês, ó. Metais, moedas. O que foi legal é isso daqui, né? Duas pratinhas e essa peça esquisita aqui, que eu não sei o que é. Belezinha? Espero que vocês... Ah, tá. Olha que legal isso aqui também. Imagina a idade disso? Show, né? Belezinha, pessoal? Como sempre, é um vídeo simples. Espero que vocês gostem. É o dia a dia do detectorismo. O local, eu já tinha achado uma aliança de ouro branco, cravejada de pedras aqui, numa caçada. E eu voltei. E eu não consegui fazer tudo. Então, eu vou voltar novamente, tá bom? Voltar novamente, porque o lugar tá prometendo. Beleza? E pra quem tá chegando agora, já sabe, né? Dá uma força pro velhinho. Se inscreve. Compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais. Dá o seu like ou dislike. Que é o direito de cada um. Mas não esquece de postar no comentário se vocês gostaram do conteúdo. Se a gente precisa melhorar. O que a gente tem que fazer pra ficar mais legal. Belezinha? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Ah, esqueci de mostrar. Achei essa peça também, cravejada de pedrinhas. Depois eu vou avaliar o que que é. Belezinha então? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.